E aí, estás aí? Sim, tu? Estou a falar contigo. Vamos parar só um bocadinho? É só um bocadinho, são uns minutinhos, mas é para termos um corpo e mente saudáveis. Para lá? Eu ajudo-te! Repara, anda comigo. Vamos lá, vamos esticar os braços lá para cima. Opa! E vamos aproveitar para espreguiçar. Ah! Pode até soltar assim o som e respiração, ok? Então o que é que vamos fazer? Vamos começar por esticar os nossos braços lá para a frente. Porquê? Por causa dos punhos. Vamos esticar os braços para a frente e vamos dobrar e com a outra mão ajudamos assim a empurrar, está bem? Isso mesmo. Podemos ajudar com a respiração. Inspira e expira, faz um bocadinho mais de força. Inspira e expira e expira fazendo um bocadinho mais de força com a outra mão. Trocamos agora para o outro braço para não ficar descompensado. Esticamos o braço à frente e com a mão. Inspira e expira e expira. Inspira e expira. Vamos agora fazer com a palma da mão virada para o teto, está bem? E vamos ajudar com a outra mão, a mão contrária. Esticamos o braço, esticamos o braço e fazemos força com os dedos lá para trás. Isso mesmo. Inspira e expira. Duas vezes. É rápido e muito eficaz. Inspira e expira. Compensamos com o outro braço. Esticar a mão lá para trás e expira. Inspira. A mão que faz força é a mão contrária sempre. E expira. Boa. Ok. Então dos braços já está quase. Vamos só aproveitar para esticar aqui, alongar aqui toda esta zona do ombro. E inspiramos. E quando a expiramos empurramos no cotovelo, empurramos aqui o cotovelo com a mão. Isso mesmo. Mais uma vez. Inspira. Boa. Trocamos agora para o outro braço. Inspira e empurrar o cotovelo na inspiração. Inspira. Inspira. E expira. Boa. Outra zona que acumula muita tensão por causa dos ecrãs, do teclado, da secretária, é aqui a zona do pescoço. Então vamos fazer aqui uns pequenos movimentos também, rápidos. Vamos fazer duas vezes mais ou menos para cada lado. E começamos por fazer o quê? Vamos dizer que sim. Então a gente sabe dizer que sim. E então a minha pergunta é, estás bem disposto ou bem disposta? E tu vais responder muito lentamente que sim. Fletir o queixo até o peito. Pode ser só duas vezes. Boa. E dizer que não. Que eu pergunto assim, hoje há alguma coisa que te vais chatear no dia? Não. Para um lado e para o outro. Isso mesmo. Muito bem. Vamos dizer agora o mais ou menos para fletirmos aqui a zona lateral do pescoço. Está bem? Que é muito importante para as tensões. Então vamos inspirar primeiro. E quando expiramos tentamos colocar a orelha no ombro. Sem mexer os ombros. Está bem? E sem fazer muita força. Inspira. A orelha vai ao ombro. Boa. Inspira, volta ao meio. Inspira. Para o outro lado. A orelha quase que toca o ombro. Inspira, volta ao meio. Inspira. Boa. Mais uma. Inspira. Inspira. Inspira, vai ao meio E agora na inspiração, o que é que vamos fazer? Vamos rodar a cabeça Inspiramos, roda uma vez Inspiramos, roda duas Inspiramos para o outro lado Inspiramos para o outro lado Então vamos a isto, inspira E rodar a cabeça para um lado Inspira Inspira Para o outro lado agora, a inspiração Mais uma vez, inspira Boa, muito bem Desta parte aqui do tronco já está quase quase tudo Vamos agora passar aqui para as pernas, está bem? E vamos-nos levantar É só um bocadinho, é rápido, está bem? Bora lá Com a ajuda da cadeira Apoiamos uma mão nas costas da cadeira E agarramos com a nossa mão o pé do mesmo lado Inspira E ao expirar Tentamos sempre ir um bocadinho mais longe no alongamento Mais uma vez, inspira E expira E expira Boa, isso mesmo Vamos trocar agora para a outra perna Agarramos com a mão do mesmo lado Inspirar 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 e alonga um bocadinho mais Boa Agora com os pés bem assentos no chão Vamos alternar os nossos joelhos Vamos fletir um de cada vez Fazendo com que o nosso quadril Balance um pouco É bom também para aprender a dançar Isso mesmo, boa Fazemos a mesma coisa mas levantamos agora o calcanhar do chão Está bem? Então vamos fletir alternadamente Um de cada vez Isso mesmo, quase como se estivéssemos a marchar Mas sem levantar os pés do chão Ficamos sempre em bicos dos pés Isso mesmo 19 e 20 E está Agora voltamos à nossa cadeira A parte em pé já está Está bem? Vamos Sentar Sentamos assim o quadril um pouco mais aqui à frente Mais na pontinha da cadeira Vamos começar por cruzar a perna Como se estivéssemos a ler o jornal E empurramos ligeiramente com as nossas mãos Também na expiração O nosso joelho expira Inspira Inspira E expira E notamos que aqui a nossa parte externa da coxa faz aquele alongamento Trocamos para a outra perna Metemos as mãos nos joelhos Inspiramos E fazemos uma pequena pressão Para baixo Inspira E expira Perfeito Rodamos o nosso tronco para trás Como se estivéssemos a ver se vem lá alguém Do meu lado esquerdo não vem ninguém Vou ver se do meu lado direito já está alguém Boa Para terminar Esticamos as pernas Vamos a uma das pernas Vamos a uma das pernas com as nossas mãozinhas Tentamos tocar na ponta do pé E ao expirarmos Tentamos chegar com o peito mais junto das pernas Então inspiramos Então inspiramos E expira Tenta tocar com o peito Na coxa Expira Boa Compensamos para a outra perna Compensamos para a outra perna Compensamos para a outra perna para ficarmos equilibrados Inspira 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 Então agora Esticamos os nossos braços Esticamos os braços bem lá para cima Descursamos todo o nosso corpo Descursamos todo o nosso corpo Relaxando a cabeça E fazendo uns pequenos movimentos De relaxamento Relaxa os ombros Os pulsos A cabeça Isso mesmo Inspira Expira Expira Para nos levantarmos Usamos a inspiração E começamos a desenrolar as nossas costas Desde o fundo das costas Junto à anca E vamos desenrolando Vértebra por vértebra Até chegar ao pescoço Vamos lá então Usando a inspiração Vamos a isto E desenrola desde lá do fundo Das costas Passando pela zona do estômago Dos pulmões Dos ombros E por fim desenrolamos o nosso pescoço Libertamos assim uma boa expiração Agora já está E já chega Voltamos ao trabalho Bora lá Até já Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti